e aí turminha boa para você que acompanha o canal repórter carinho vamos lá clica não é inscrito se inscreve no meu canal nesse momento aqui carregando boi aqui na região de vitiranga no sítio brejo que a regra na areia aqui vamos embora aqui é roxinho ali é moreno hoje o boi é pouco utilizado aqui no sertão mas antigamente era um outro meio de transporte vai carregar água material transportar pessoas é só fazer a feira aí bitiranga solidão silvestre folgado tabira é tudo carregado no carro de boi olá roxinho rola esse aí turminha um abraço também a jão santana lá na bahia valeu aquele abraço para você garoto ademir paulinho lá em são paulo toda galera boa em toda a região você que não é inscrito se inscreve aí nosso canal deixe seu like compartilha com a galera ai 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 E aí, rapazinha, tudo bom? Paisagem aqui do semeado Aê, senhor Aê, senhor Aê Rolou, senhor Rolou, senhor Aê Casinha de oração aqui Vou fazer muito antigamento, né? Hoje quase ninguém faz mais isso Isso aqui é a casinha de oração A beira da estrada Isso é linda do nosso nordeste Aê 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 Marém Aê 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 Quem aí ainda carria boi Ou foi do tempo Deixe nos comentários Deixe seu joinha Compartilhe aí com a galera, viu? Aê 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 isso aí turminha boa pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal